Olha gente, eu não vou mentir pra vocês. Todo mundo sabe que o Recife tem um monte de problemas que precisam ser encarados. Até porque, como dizia Eduardo, a gente não tem que dar intimidade a problema. Tem que dar solução. Sei que essa vai ser uma campanha dura. Os adversários já estão me acusando de ser muito jovem, de não estar preparado. Mas o tempo que eles gastam se preocupando comigo, eu vou investir me preocupando com vocês. Eu tô aqui pra trabalhar, pegar um serviço. E vocês sabem com quem eu aprendi isso.